Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial também para os nossos visitantes, para os representantes da Orp. Agradecer-lhes o interesse que tiveram em visitar-nos e expor-nos os problemas que o setor vive. Queria iniciar por uma pergunta, porque fizeram referência ao número de 4 mil empresas. Eu penso que se estariam só a referir às produtoras, não ao retalho. Na totalidade, o global. Pronto, muito bem. Eu acho que há aqui duas questões distintas que foram abordadas e que merecem também a nossa atenção de forma diferenciada. Uma delas, imediata, que tem a ver com a questão do emolumento mínimo, que me parece que não faz sentido nenhum que exista, porque quando a certificação fica mais cara que a matéria-prima e que o design e que a prestação de serviços, algo há de estar mal, porque não faz qualquer sentido. E queria aqui, a propósito disso, deixar-me uma pergunta. Vocês veriam com bons olhos a ideia de criar uma tabela de preços de emolumentos que tivesse em conta o valor da peça? Não a quantidade, mas o valor de cada peça. Isto é, a certificação de uma aliança teria um custo, a certificação de uma joia com uma pedra preciosa teria outro. É a questão que eu queria deixar relativamente a uma revisão de fundo, que eu acho que deve ser feita também na área das tabelas de preços. Depois, a questão da exclusividade da certificação. Nós compreendemos, o Partido Socialista compreende muito bem a preocupação da AORP, porque não faz muito sentido que a mesma entidade, neste caso a Contrastaria, esteja no início, no meio e no fim do processo todo de acompanhamento das peças de ouro e bizarria. Isto é, a Contrastaria certifica e legaliza as empresas que iniciam atividade, a Contrastaria certifica as peças que elas produzem, e a Contrastaria fiscaliza depois a venda e a comercialização dessas peças já no retalho e ao consumidor final. Parece-me que não faz muito sentido e, de facto, como dizia a Sra. Secretária-Geral, esta é uma entidade que está um bocadinho cristalizada no tempo, no nosso entender, e que precisava aqui de uma abordagem e de um refresh para que se modernizasse e ajudasse o setor. Não faz sentido que se mantenha desta forma tão cristalizada, até porque se o setor desaparecer depois não há nada para regular, nem há nada para taxar. E, portanto, considerando as circunstâncias até em que vivemos agora, o compromisso que aqui posso deixar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que iremos também ver de imediato esta questão do envolvimento mínimo e o seu desaparecimento, que é isso que vocês reivindicam, e bem, e comprometemos também, depois numa abordagem com mais profundidade e com maior reflexão, a rever a tabela de preços e a fazer com que essa tabela de preços tenha critérios mais justos, mais equitativos e, eventualmente, em função do valor da peça. Muito obrigado.